Se você implementar esses 3 ou 4 conceitos no seu trade, seu trade nunca mais será o mesmo. Será melhorado infinitamente a partir de hoje, isso eu prometo pra vocês. Aqui temos um gráfico de 2 minutos do Dow Jones Industrial Average. Cada barra representa 2 minutos de trading. Cada barra representa 2 minutos de trading. As barras verdes são movimentos verdes de alta e as barras vermelhas, movimentos vermelhos de baixa. Algumas barras são maiores que outras, como vocês podem ver. Temos algumas barras grandes verdes aqui. Boom, 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 boom. E temos barras pequenas verdes aqui. Algumas barras são de tipos diferentes e tamanhos diferentes. Você tem uma barra vermelha aqui, bem grande, outra menor, outra menorzinha aqui. Uma das chaves pra você ler corretamente os mercados é qual cor é a cor dominante do seu gráfico. Temos mais verdes do que vermelhos. Temos, qual cor produz com mais consistência? Qual cor produz consecutivamente? Veja, verde, 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 verde e um vermelho. Verde, 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 verde e um vermelho. Verde, um vermelho, verde, vermelho, vermelho, verde e um vermelho. Então, qual cor é mais predominante que a outra? E qual cor produz mais cores consecutivas? E o terceiro é, qual cor produz barras maiores que o outro? Em média. Então, veja suas barras vermelhas. Tem algumas que tem um tamanho maior, mas a maioria tem um corpo pequeno, 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 pequeno. Mas vejam o tamanho dos verdes em média. As verdes em média são maiores. Então, você tem as três coisas aqui. Você tem a cor dominante, que é o verde, mais barras verdes. E você tem a cor que produz mais movimentos consecutivos, sem interrupções da cor oposta. É o verde. E o tamanho do verde é maior. Então, aqui temos um mercado que é puramente dominado pelos compradores. Você deve ser um comprador também. Você não deve pensar em se tornar um vendedor ou tentar ter um lucro na baixa. Quando você tem essas três coisas te dizendo que o jogo é o jogo do verde, não o jogo do vermelho. Então, temos que pôr aqui a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos no gráfico. Vamos fazer isso agora. Bom! A média móvel de 20 períodos representa... A média móvel azul representa a média móvel de 20 períodos simples. E a vermelha de 200 simples. Aritmética. Vejam que a ação está subindo. A média móvel de 20 está subindo. E elas duas estão acima da 200. Vejam rapidamente. A ação está subindo. A 20 está subindo. E as duas estão acima da média móvel de 200 períodos. Isso é o que eu chamo a imagem do poder. Você fará a maioria do seu dinheiro nesse jogo operando a imagem do poder. Essa é a imagem do poder, novamente. A ação subindo. 20 subindo. E as duas acima. Subindo acima da 200. A imagem do poder. E outra coisa que eu quero te trazer a atenção rapidamente é... Existem movimentos longe da 20. Então, você vê a 20 aqui. Movimento longe. E aí a ação volta perto. Movimento longe. Ok? E aí voltamos. Movimentos longe. E aí voltamos. Isso é um conceito muito importante. As ações podem ficar longe da média móvel de 20, mas não podem ficar longe. Elas podem ir longe da 20, mas não podem ficar longe. Então, as ações podem ir longe da 20, mas não podem ficar. Elas podem ir longe, mas elas não vão ficar. Elas podem ir longe da 20, mas não vão ficar. Vão voltar perto da 20. Assim como a ação volta na 20, você deve voltar a esse conceito um pouco mais tarde, ok? Então, aqui temos um gráfico de 2 minutos. Cada barra representa 2 minutos de trading. Como vocês sabem, as barras vermelhas representam um movimento de baixa e as barras verdes um movimento de alta, de 2 minutos. Então, vejam aqui. Nós temos... Vamos colocar a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos no gráfico. Vamos fazer isso agora. Bom! A linha azul representa a 20, a linha vermelha representa a 200. Todas essas médias estão fazendo o preço médio das últimas 20 barras do gráfico de 2 minutos, a linha azul. E a linha vermelha está representando a média das últimas 200 barras do gráfico de 2 minutos, tendo uma imagem mais suavizada da tendência de curto prazo e de longo prazo. A 20 diz que a tendência de curto prazo está para baixo e a 200 diz que a tendência de longo prazo está em plana descendente. Ok? Notem a mesma coisa para baixo. Lembra que eu disse para vocês? Quando vocês estão aqui olhando para mim, muitas vezes o que... Nós temos um conceito. A ação pode ficar longe da 20, mas não fica longe da 20. Ela pode ir longe da 20, mas... Bom! Ela não vai ficar longe da 20. Elas precisam voltar. Vejam. A média móvel de 20 é como se fosse... Você leva o seu cachorro para passear com a coleira. Então, quando o cachorro corre muito na frente, não tem mais espaço na coleira, ou não tem mais espaço na corda, então a coleira puxa o cachorro de volta. Então, o cachorro vai para frente e aí a corda puxa de volta. A ação sobe acima da 20 e a 20 puxa a ação de volta para ela. Mas isso também acontece para baixo, vejam. Então, agora a média móvel de 20 períodos está descendente. Eu quero que vocês entendam. Quando você tem a 20 descendente e a ação descendente abaixo da 200, você tem a imagem do poder de baixa. Lembra? A outra imagem do poder era a imagem do poder de alta. Lembra dela? Vamos voltar a ela rapidamente para vocês verem. Isso é muito importante que vocês entendam. Então, essa é a imagem do poder de alta. Imagem do poder de alta. Ok? A ação andando para cima, acima da 20 e as duas acima da 200. Essa é a imagem do poder de alta. E nós temos a imagem do poder de baixa. Aqui temos a ação descendo, caindo, embaixo da 20 descendente e as duas estão abaixo da 200. Essa é a imagem do poder de baixa. Nós queremos ser especialistas da imagem do poder. É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês se tornem especialistas da imagem do poder. Então, quando você vê uma imagem do poder de alta, você vai entrar na alta. E quando você vê uma imagem do poder de baixa, você vai apostar nos mercados para baixo. Você pode apostar no mercado para cima ou para baixo. Você precisa saber quantas probabilidades estão melhores a seu favor. Então, isso é sabendo o conceito da imagem do poder. Ok? As ações podem ir longe da 20, mas não vão ficar longe da 20. Então, as ações podem ir longe da 20, mas não podem ficar longe. Elas voltam perto. As ações podem ir longe da 20, mas não podem ficar longe. Voltam perto. Então, veja aqui. Movimento longe e volta perto. Movimento longe e volta perto. Movimento longe e volta perto. Lindo. Então, se as ações podem ficar longe, e quando elas estão longe, muitas vezes elas vão voltar, o que você acha que você deve estar fazendo quando a ação se move longe? Deve estar saindo. O que você faz quando a ação volta perto? Deve entrar novamente. E quando a ação fica longe? Você deve sair. E o que você deve fazer quando a ação volta perto? Entrar novamente. E o que você deve fazer quando a ação está longe? Sair. É um conceito simples. Nós vamos falar disso proximamente, quando o jogo termina. Nós vamos voltar aqui. O que você acha que você deve fazer quando a sua ação está longe? Sair. E o que você acha que você deve fazer quando a ação está perto? Voltar a entrar. O que você acha que você deve fazer quando a ação está longe? Sair. Ou realizar lucros. O que você deve fazer quando a ação volta aqui? Entrar novamente. O que você deve fazer quando a ação ficar longe? Sair. Você entendeu essa imagem? Os seus melhores períodos para entrar são quando estão próximos da média móvel de 20 períodos. Próximo. Próximo. Os melhores momentos para sair é quando você está longe. Está longe. Está longe. Então, você nunca deve entrar aqui. Nunca deve entrar aqui. Nunca deve ser um comprador aqui. Longe. 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 E você nunca deve apostar na venda aqui. Você aposta na venda perto da 20. Você nunca deve apostar na venda aqui. Você aposta na venda perto da 20. Você nunca deve apostar na venda aqui. Embaixo. Você deve apostar. E aqui, esse conceito vai te dizer aqui que esse jogo acabou. Vamos continuar aqui. Mantenham as suas notas fluindo. Vamos falar sobre barras de poder. Barras de poder. Eu vou te dar coisas individuais e vamos juntar todas essas coisas. A imagem do poder de alta e a imagem do poder de baixa. Você sabe que a ação pode ficar longe da 20, mas não pode ir longe, mas não pode ficar longe. Essas são as duas coisas que nós descobrimos até agora. Qual que é a próxima coisa? Barras de poder. Temos duas barras de poder. Eu chamo elas de barras de elefantes e barras de pavio. As barras de elefantes são as barras grandes. Verdes sugerem movimentos de alta. E barras de elefantes urso são barras vermelhas que sugerem movimentos de baixa. E aí você tem a barra de pavio inferior, aonde os pavios estão na parte de baixo de um corpo pequeno. O corpo pode ser verde ou vermelho, não importa. Mas essas barras de pavio indicam, é como se fosse um foguete. Pensem como um foguete. Vai ir mais alto. Como um foguete. Vai ir mais alto. E aqui a barra elefante grande vai ir mais alto. E esse aqui, pensa aqui, vai ir mais baixo. E esse é o foguete voltando. Vai ir mais baixo. Mais baixo. Ok? Então esses indicam preços mais baixos. São prováveis que aconteçam. E essas três barras representam, indicam que preços mais altos são prováveis que aconteçam. Então lembrem, barras elefantes e barras de pavio. O pavio aqui para embaixo está jogando para cima e o pavio em cima está jogando para baixo. Ok? Então aqui nós compramos acima das barras elefantes. Aqui nós compramos acima das barras de pavio. Bum, buy, bum, buy, compra. Então, bum, nós compramos. Bum, bum. Compramos aqui apenas acima. E para baixo, nós entramos no que entramos na venda. Abaixo da barra elefante. Bum. E nós entramos na venda aqui abaixo do pavio. Bum. Então, essas são as nossas entradas. Bum, bum. Aqui é onde nós entramos. Forte. Lembra, quando nós vamos usar essas? Na imagem do poder. Ação, vinte e duzentos. Agora, eu vou usar esses aqui. E quando nós vamos usar essas aqui? Na imagem do poder de baixa. Agora, essas aqui são as barras importantes. E essas são para a imagem do poder de alta. E essas são para a imagem do poder de baixa. Agora, nós temos a imagem que nós vamos operar. E as barras que vamos operar. E colocando isso junto. É algo tão lindo. Conciso. E muito, muito, muito poderoso. Muito poderoso. Pessoal, depois dessa Masterclass, eu garanto a vocês. Que vocês podem ir lá na sua internet. Pegar coisas melhor que qualquer outra coisa. Depois de hoje. Vocês verão isso. Vejam, vejam isso. Este é um exemplo de um gráfico de dois minutos de Roku. Veja a sua barra elefante. Bum. Veja a imagem do poder. Ação, vinte e duzentos. Esta é a imagem do poder de alta. Agora, nós queremos. Não importa qual aconteça primeiro. Elefante, pavio, não importa. Bum. Elefante. Veja. Cento e vinte e nove a cento e trinta e cinco. Está de brincadeira comigo? Cento e vinte e nove a cento e trinta e cinco. Em dois, quatro, seis, oito, dez. Dez minutos. Dez minutos, dez minutos. Muito louco. Uau. Veja, gráfico de dois minutos. Insano, insano. Lindo. Veja a barra de pavio superior que indica. Lembra? Indica. Preços mais baixos. Barra de pavio superior. Preços mais baixos. E a situação pode ficar, ir longe da vinte, mas não pode ficar longe. Pode ir longe, longe, mas não pode ficar longe. Quando é o melhor momento de entrar perto da vinte, perto da vinte, perto da vinte. Longe, eu saio, 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 saio. Esses conceitos são simples, mas são extraordinariamente poderosos. Se você pode explicar o seu plano de trading, o seu sistema de trading para uma criança de doze anos, está perfeito. A maioria das pessoas trazem complexidades a esse jogo. O jogo não tem que ser complexo. Você traz a complexidade, você faz que ele seja... Encontra a barra elefante para mim. Você vê essas aqui? Bum! Esse movimento, ele é gigante. Não parece grande, mas é grande. São milhares de dólares ali. Então, vejam. Temos essas coisas aqui. A imagem do poder de alta. A imagem do poder de alta. Vejam. Imagem do poder de baixa. Então, as pessoas podem ir longe, podem ir longe, mas não podem ficar longe da vinte. Então, a ação ficou acima da vinte, vai voltar perto da vinte. Ficou abaixo da vinte, vai voltar perto da vinte. E aí, nós temos as barras poderosas. Barras elefantes. Barra de pavio. Então, barras poderosas para cima, barras poderosas para baixo. Nós temos o conceito que é melhor vocês entrarem perto da vinte e sair longe da vinte. Então, barra de poder perto da vinte e longe da vinte saímos. Barra de poder perto da vinte entramos e ficamos longe da vinte e saímos. E repete, 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 repete para o resto da sua vida. Veja aqui, barra elefante. Bum, bum. Perto da vinte. Imagem do poder. Ação subindo acima da vinte. As duas acima da duzentos. Você aposta para cima. Cada barra poderosa perto da vinte, você aposta para cima. Barras poderosas perto da vinte. Não precisa tocar, mas não pode estar aqui em cima, entende? Isso está perto o suficiente, perto da vinte. Veja essa barra de pavio. Perto da vinte. Vocês veem? Eu só não quero que vocês entrem aqui. Aqui já está um pouco longe. Estamos construindo. Eu construído, pessoal. Eu estou pondo isso um em cima do outro. Temos gráfico de dois minutos aqui em Facebook. Cada barra é dois minutos. Vejam, barra de pavio inferior. Aí é a barra do foguete. Perto da vinte. Bum. Aqui de cento e oitenta e quatro, cinquenta a cento e oitenta e sete. Sabe, se você tivesse comprado cem ações, a quantidade menor que você pode operar no meu sistema, cem ações. Nós temos que entrar com cem ações por vez. De cem a quinhentas ações, no nível um. Então, cem ações comprando acima desse pavio, em dois, quatro, seis minutos depois, cem ações. De cento e oitenta e quatro, cinquenta a cento e oitenta e sete, cinquenta, são trezentos dólares. Mas não chegou lá. Então, um pouco menos de trezentos dólares. Em dois, quatro, seis minutos. E você tem que vender quando você está longe da vinte. Muito louco. Aonde você pode fazer isso? E que outro trabalho você pode fazer isso? Na montanha, na praia, no avião. Aonde você tiver wi-fi. Isso é muito louco. Estamos construindo isso. Estamos construindo isso. Vejam, essa é a imagem do poder de baixa, pessoal. A ação vinte descendente abaixo da duzentos. E temos agora a imagem para este lado. Agora estamos procurando estas barras e essas barras vermelhas. Barras vermelhas aqui entrando abaixo. Bum! Bum! Barra vermelha. Bum! E aí, já falamos disso. Quando você fica amplo, o jogo é diferente. Ok? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Aqui, vejam. Imagem do poder, novamente. Ação, duzentos, vinte. Imagem do poder. Estamos procurando estas barras. E estas. Bum! Aí vocês já entenderam. Aí tudo que se torna é um jogo de esperar. Quando você entra, você vai se proteger acima da máxima dessa barra. Se isso se mover para cima, você sai. Ponto. Vida que segue. Isso vai acontecer às vezes. Vão ser realistas. Nada é cem por cento? O que na vida é cem por cento? Nada? Obrigado.